Essa criança que foi gerada por Deus, essa criança que vai ser cuidada por Deus e pedir que Deus abençoe a Luciana, abençoe a Débora no cuidar dessa criança. E eu queria ler um texto da Palavra de Deus, que está em Salmos, no capítulo 127. Diz assim, Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como nós falamos, herança porque não nos pertence. Herança do Senhor, porque eles pertencem a Deus. Débora, Luciana, a Química não pertence a vocês. Isso é de Deus. É um presente de Deus para vocês cuidarem. É um presente de Deus para vocês helarem pela vida dela. E acima de tudo, é de Deus porque é Deus quem cuida. É Deus quem coloca nos passos. É Deus quem leva onde tem que levar. Que Deus possa aprender e criar sabendo que não é de vocês, que é de Deus. Que Deus dê graça, que Deus dê misericórdia. De ensinar o que diz a Palavra. Ensina a criança no caminho que deve andar. Para que quando seja grande, não se desfile nele. Que vocês possam empucar, quando diz a Palavra é Deus, empucar na cabecinha, no coração dela a Palavra do Senhor. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida dessa criança. Nós vamos orar e namorar por ela. O pastor Lúcio está segurado, está orando. E apresentando a Deus, apresentando a igreja. Santo Deus, nós te adoramos, ó Pai. Nós te adoramos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que tudo, ó Pai, provém do Senhor. Que todas as bênçãos, ó Pai, provém, ó Pai, de Tuas mãos. Nós te adoramos, ó Deus, pela vida, ó Pai, desta criança. Nós te adoramos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem um propósito. Nós adoramos, ó Pai, porque sabemos que ela não veio, ó Pai, a esta terra na boa. Mas nós aqui um propósito pré-determinado pelo Senhor. Nós devemos te pedir, ó Pai, que a Tua graça, que a Tua desembota, que esteja, ó Pai, sobre a Tua do Luciano, sobre a Tua da Débora. E que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa dar graça, o Senhor possa dar salientaria, o Senhor possa dar conhecimento, para educar, ó Pai, esta criança nos Teus caminhos. Que ela cresça, ó Pai, sabendo que o Senhor é Deus. Que ela cresça, ó Pai, sabendo que o Senhor é quem será por ela. E que ela cresça tendo experiências com o Senhor. Toma, ó Pai, esta casa, toma esta família em Tuas mãos. E a pessoa, ó Pai, com todas as bênçãos, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Eu quero convidar aqui também Joab, a Thelminha e o Samuel. Nós apresentamos o Samuel, há alguns meses atrás. E por falha nossa, nós não entregamos o certificado. E eu quero que eles venham a receber aqui diante da igreja também. Amém. Eu quero convidar aqui os pastores, o pastor Vagno, o pastor Valdir. Por favor. Estenda a Tua mão para cá, meus irmãos. Já foram apresentados. A Sônia Fabiana apresentou aqui em meio diante do Senhor. Nós apresentamos o Samuel. Mas a igreja agora vai interceder por eles. Para que Deus possa abençoar, guiar-lhes nos caminhos do Senhor. É uma responsabilidade Tua também. Que eles cresçam no caminho do Senhor, amém. Pastor Valdir, irmã, desleva-lhe a Deus em relação. Amém. Amém, meus irmãos. O pastor Jesus. Amém. Vamos orar. Grande Deus. Nós te louvamos, ó Pai. Por esse momento, por essa oportunidade. Que estamos aqui nesta noite, Deus, amabilitando essas duas crianças. Essas duas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa continuar, ó Pai, me ensinando. Estruindo, Pai, conforme a Tua vontade. Palavra, ó Deus. Para que possamos, juntos, estar todos preparados para o grande dia. O dia do Senhor, ó Deus. Conforme a mensagem que foi pregada nesta noite, foi anunciada. Que nós deixamos estar, ó Deus, forjados como a ferramenta das Suas mãos, ó Deus. Ávito e pronto, ó Deus. Para receber a Ti, ó Pai. Quando o Senhor vem a nos buscar, ó Pai. Nós estamos preparados em nome do Seu Filho amado e do Cristo, ó Pai. Nós te agradecemos e te glorificamos. Amém. 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 Irmãs, desde cá. Vamos. Vamos.